oi 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 pessoal próximo a carinha a vida 13 de abril do lado esquerdo ali do lado direito aqui aonde eu vou entrar aqui ó e eu entro aqui para fazer minhas passarinhada Caçar não, passar em ar Camisinha aqui Estreita aqui Um buraco na mata aqui Eu estou indo verificar Um ninho de juridica Que eu encontrei aqui Eu estou de hoje aqui no lado E no chão É cobra Uma mata bonita Vou fazer um vídeo aqui pequeno Para vocês conhecerem aqui Hoje eu não estou usando Nem facão Nem black hawk Nem nada Só Deus na proteção mesmo Eu vou estar indo lá no ninho da juridica Que eu encontrei Para me acompanhar lá A movimentação Se gostar Já deixa o like Se inscreva no canal Muita folha Cantando aqui perto Aqui tem uma barrida Pessoal que Conhece barrida Senta aqui Aí tinha uns caminhos Ali assim Outros para cá Vou dar aqui uma pausa Para não ficar muito grande O vídeo Vou bem que ir atrás Do ninho da juridica Quando eu chegar no ninho Eu mostro para vocês Tá beleza Pessoal se não estiver enganado O ninho da juridica É nessa moita aqui É nessa moita aí O ninho da juridica Bora ver se ela vai voar Aqui já teve ninho da juridica O ovo O ovo da juridica Tá no chão Eu já encontrei Três ninho Derrubado Eu já vi aqui O ovo da Do da juridica Aqui no chão Já Eu não sei que bicho é Que tá fazendo Que tá destruindo O ninho dos bichos Não sei o que que acontece Né Tá aqui o ninho da juridica Aqui só que o ninho dela Era mais aqui em cima Aqui ó Aqui em cima do ninho dela Aí tá aqui o ninho aqui E aqui Tá o ovo aqui ó Tá aqui o ovo aqui Da juridica Aqui ó O ovo tá intacto O ovo Eu não sei quem é que faz isso Se é cobra Se é o próprio Ser humano Que vem Bagunça Ninho dos bichos Né Deixa eu me desenganchar aqui Tá aqui o ovo da Aqui é o ovo da juridica O ninho O ninho dela Era ali em cima Não sei o que que aconteceu Tá enrolado no cipó aqui Não sei o que que aconteceu ó Que tá o ninho da bicha Tá no chão aí ó Tá aqui o ovo aqui ó Eu não sei como recuperar Eu não sei o que fazer O resto agora Só me resta Acabou fora né Porque Com certeza a juridica Já abandonou o ninho né Aqui eu finalizo esse vídeo Né Muito obrigado a todos Aí Deixa o like aí Se inscreva no canal aí Até a próxima Só resta acompanhar agora Os outros ninhos que tá intacto né Como o ninho da sangue de boi Valeu Obrigado por tudo aí Pela força Até a próxima Até a próxima Tchau 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 Tchau